E aí pessoal, tudo bem? Aqui nos meus últimos vídeos, eu fiz alguns testes de amplificador e eu utilizei um software e um hardware aqui para analisar a saída do amplificador, eu já uso esse software há algum tempo aqui, em diversos testes, eu testei nesse amplificador aqui de 100W, usei ele também no DX Classic, por exemplo, esse aqui no DX Classic. Então ele faz uma análise da onda aqui, ele faz uma transformada aqui de Rie, ou seja, uma análise espectral, eu fiz aqui cada frequência, aqui está na faixa de 80Hz, depois vocês veem lá o vídeo. E depois eu vou fazer um vídeo explicando as funcionalidades desse software aqui. Aqui eu vou mostrar nesse vídeo, nesse outro vídeo aqui que eu estava tentando tirar o ruído de um amplificador de 100W, também mesma coisa, utilizei o mesmo software. então vou falar um pouco só sobre o que que eu usei, qual que é o software, qual que é o hardware que eu utilizo e depois nos próximos vídeos eu mostro mais sobre as funções, o que que ele faz, o que que não faz, o que que eu acho bom, o que que eu acho ruim desse software, o que que ele substitui em um osciloscópio e o que ele não substitui em um osciloscópio. Vamos primeiro falar do hardware, o hardware que eu estou usando é esse aqui ó, está aqui no Mercado Livre, foi desse cara que eu comprei já faz um tempo, era mais barato, acho que eu fazia R$129,00, então o que que ele é, ele é uma caixinha aqui fechada, vedada, não dá para abrir, até pensei em abrir para ver o que tinha dentro, mas eu fiquei com dó porque ela é tão bonitinha, tão bem acabadinha sabe, e acabei ficando com dó e não abrir, e ela vem com P2, você liga essa P2 na entrada de microfone ou na entrada conjunta microfone e fone do seu computador, e ela tem três garras, uma garras para você ligar no terra e as outras duas para você analisar os canais ao mesmo tempo. aqui ó, deixa eu atender o telefone aqui só um minutinho, bom continuando aqui, estamos falando sobre o hardware, então ele vem com essa peça aqui, ele aguenta até 600 volts, aqui ó, até 600 volts, então se você encontra na internet aí diversos diagramas de circuitos aonde são até 5 volts, até 12 volts, aqui ele fez um circuitinho que aguenta até 600 volts, eu procurei na internet algum circuito aí desse tipo que aguenta 600 volts, não encontrei, a única limitação, a única coisa que tem que prestar bastante atenção é com relação ao terra, você jamais pode colocar o terra na energia, em nenhum tipo de energia, então você vai medir uma corrente alternada, sempre presta atenção para deixar o terra ligado no terra, e o que mais? é, então ele mede AC, ele só mede AC, ele não mede DC, e ele manda também esse sensor aqui de milivolts, que é um igual só que é menorzinho, ele funciona tanto no PC quanto no tablet, quanto no celular, eu já usei também aplicativo no celular, também funciona bem, então aqui alguns exemplos, eu posso estar medindo, entrando com sinal A um sinal, sinal B outro sinal, ele gera função também, ele mede a frequência, mede a tensão, falando aqui sobre essa questão de medir a tensão, é muito importante calibrar ele, uma vez só que eu calibrei, eu uso ele muito mais para visualizar o formato da onda do que tirar valores absolutos, uma vez eu calibrei, aí depois de calibrado ele fica legal, mas depois você tem que salvar, eu salvei e depois não consegui recuperar e acabei não fazendo isso de novo, depois eu faço um próximo vídeo, onde eu vou mostrar as funcionalidades e aí eu tento, eu tento configurar isso, calibrar a tensão, a tensão, ele mede total de distorção, então ele tem a função, ele é também um gerador de função, então ele gera a função, você manda a função gerada por ele para o amplificador e mede a saída, ele comparando a entrada com a saída do amplificador, ele te dá aqui qual que está sendo a distorção em tempo real, o que mais que ele faz? Ah, tem todas as funções de um osciloscópio, canal A e B, A dividido por B, A mais B, A menos B, mede até 200 kHz, isso aqui depende da sua placa de áudio do computador, depende da capacidade do sampling da sua placa de som, então, para o amplificador aqui a gente usa até 20 kg, está mais que bom, você pode salvar os dados, exportar para o Excel, aqui a função de gerador de frequência, ele pode trabalhar com o filtro, o trigger, você controla aqui o trigger no osciloscópio, como se fosse com o osciloscópio mesmo, o espectrômetro, então você regula aqui qual que é a faixa de frequência, medida, o que mais, o tal distorção, medida de distorção, eu também não confio muito aqui não, mas depois eu vou fazer um vídeo aqui, no próximo vídeo onde eu vou falar, mostrar as funções dele, eu vou brincar aqui um pouco com isso. Funciona também como voltímetro, apenas AC, frequencímetro, aí você tem que usar, se você for ligar no tablet, você tem que usar esse adaptador, então é isso, esse aqui é o hardware, produto enviado diretamente da fábrica em Pernambuco. Falando da fábrica, esse aqui é o site do fabricante, sensor micro hardware, então aqui está o endereço dele, o contato dele, e ele vende diretamente pelo Mercado Livre, através do Mercado Livre, aí você entra aqui, PC osciloscópios, e não vai encontrar nada, então simples em construção, laboratório de som em construção, então não tem muita informação aqui, tem alguns aqui que tem. Tá, esse aqui já tem alguma informação. Então ele tem outros produtinhos aqui, esse aqui é interessante, esse aqui eu estou pensando em comprar, que é um osciloscópio USB, na verdade ele deve ser uma placa de áudio USB, né, e ele já pega aqui, e a grande vantagem é que se queimar ele, você está protegido aqui, não vai queimar a placa de som do teu computador, vai queimar esse equipamentozinho aqui, né. Eu acho que é isso. Tá, então esse é o hardware que eu uso. O software que eu uso é esse aqui. Também é um software, um sitezinho. Vem clicar e... É o VA, Visual Analyzer. Tem outros softwares também. Então esse software aqui, ele faz osciloscópio, dois canais, você regula o trigger, ele faz a parte de análise do espectro, regula aqui quantas oitavas, ele também funciona como gerador, então é o software que faz tudo isso. Na verdade é aquele hardware, o hardware é passivo, né, quem faz todas as funções é o Visual Analyzer desse italiano. E aqui temos os screenshots, a parte de osciloscópio, gerador de onda, medidor de frequência, medidor de tensão, apenas alternado, né, lembrando. Quando ele mede pico a pico, True RMS, parte de filtros... E ele é gratuito, quer ver aqui, ó. Comprar ou doar. A versão 2014 do VA, ele tem um aviso de licença, mas não é possível comprar a licença. Nesse momento a versão standard é idêntica à versão profissional. No futuro será disponibilizado uma versão, uma nova versão profissional com novas funções, que você vai poder comprar via cartão de crédito ou PayPal. Então, no momento, a única coisa que você pode fazer é uma doação para ele. Tem as informações aqui para você fazer a doação. E você pode registrar o software. Não sei aonde. Eu procurei aqui, eu ia registrar o meu, mas não encontrei. Então, por enquanto, o software é gratuito. E a única coisa que ele pede é uma doação. Aqui tem umas revistas em espanhol. Não, italiano. O cara é italiano. Esse aqui agora eu não sei. Agora eu não sei. Eu dei uma olhada, eles têm opções de circuitos, de hardware que você pode usar. Aqui ele recomenda um hardware diferente. Um pouquinho mais complexo, né? Então, ele recomenda que você utilize esse hardware. Mas não precisa de nada disso. Esse hardware aqui é mais do que suficiente. Tá bom, gente? Então, eu vou estar com 10 minutos de vídeo. Era o tamanho mais ou menos que eu queria fazer. Curte aqui o canal. Se inscreve no canal. Que daí, no próximo vídeo, eu vou mostrar na prática ele funcionando. Vou ligar um amplificador aqui. Fazer umas medições. Calibrar o voltímetro. Então, se inscreve aqui para ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, gente! Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!